Não, inteligência não Se for apanhar meu violão Vai fazer essa passagem aqui E no lugar dela também você pode estar fazendo solo Beleza? É isso aí, vamos lá então Não, inteligência não Se for apanhar meu violão Cuide dele com carinho Troque nas cordas macio E tente cantar samba Vai ser que... Oh caidinho, até pode ser difícil o sol Beleza? Do sol maior aí, ó Pode ser compensado Sei que o samba marca como um giz Pegou? Deu aí? Sei que o samba marca como um giz É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau